O meus dorminhoquinhos, vamos acordar? Vamos acordar, já dormiram demais. Vamos acordar, filho. Já dormiu demais, vamos acordar, depois vai me dar trabalho pra dormir de novo. Ei, vamos acordar, mas que preguiça toda essa. Ei, amor, vamos acordar, vamos. Acorda, filho. Ai, um acordou, agora o meu trabalho é acordar o outro. Tobias, vamos acordar também, filho. Seu irmão acordou, já? Vamos acordar, preguiçozinho. Isso, acordar. Vou ligar aqui, e aí vocês ficam brincando enquanto a mamãe prepara o banho de vocês. Oh, meu Deus, por que a mamãe está chorando? Vai brincar muito agora. Quem foi, filho? Ai, meu Deus, virou, meu amor? Virou? Vem cá, vamos lá com a mamãe. Ai, estava se focando, era? Ih, meu Deus, está aquecendo, já está até virando sozinha essa criança. Mas vamos aproveitar que a mamãe já te pegou e vamos tomar o banhinho, vamos? E você, mocinha, a mamãe vai ligar mais um pouquinho e você fica brincando enquanto eu dou banho no tombeiro. Prontinho, meu nenê já tomou banho. Agora eu vou mostrar pra vocês a roupinha que eu vou colocar nele. Ele vai usar esse bodyzinho. Olha que coisa marra linda, gente. My friend from Galaxy. Olha, super fofinho. É branquinho, tem listrinhas azuis. Aí tem esse dedinho. Enfim, super lindo. Essa calça azul basiquinha e essa meinha de coelhinha. Agora vamos vestir ele. Prontinho, agora é só falta passar perfuminho pra minha nenê ficar celoso. Prontinho, está todo celosinho, todo limpinho. Vamos tomar um TT pra você poder ficar quietinho pra não dar banho no seu irmão? Senão eu tenho certeza que você não vai ficar quieto. Vamos lá fazer o seu mamãe? Agora, meu amor, fique aqui no carrinho enquanto a mamãe vai fazer o seu mamãe do seu irmão, tá bom? Prontinho, tá bom? Prontinho, tá bom? Vamos lá pro quarto pra mamar o seu mamãe, porque eu sei que você já vai querer dormir. Vamos pegar aqui algum babador, algum paninho pra poder não sujar a roupa. Com a combina, acho que esse combina. Ai, eu precisava tanto de um guarda-roupa pra vocês. Nem tá cabendo nada na gaveta de vocês. Ai, tá tão cheia. Já vou aproveitar e já vou deixar aqui junto comigo o babador pro seu irmão. Pronto, esse combina. Vamos colocar o babadorzinho aqui pra não sujar a roupinha, né, meu amor? Pronto. Babadorzinho colocado. Vamos lá agora. Vamos lá. Nossa, tomou tudinho. Olha isso. Tomou tudo. Que menino mais gulhoso. Agora eu vou pegar um brinquedinho pra você ficar brincando enquanto eu vou fazer tudo que eu fiz com você com seu irmão. Toma, filho. Toma. Brinca com o brinquedinho. Filho. Eita, filho. Você tava lá do outro lado e já andou até aqui, engatinhou. Gente, meu filho tá crescendo demais. Eu tô focada. Menino, como assim? Você é meu nenenzinho. Como é que eu fiz com o brinquedinho? Como é que eu fiz com o brinquedinho? Eu fiz com o brinquedinho, já tomou banho. Agora eu vou mostrar a roupinha que eu vou colocar nele. Eu vou colocar nele esse vórezinho amarelinho que tem um ônibus com vários animais. Que é super bonitinho. Eu acho coisa mais linda. Um... É uma calça igual a que eu coloquei no Tobias. E uma meinha normal, assim. Ó. Muito bonitinho. Agora vamos, meu nenê? Vamos? Prontinho, meu nenê já tá todo trocadinho. Agora falta passar o perfume pro nenê ficar zeloso, né, meu amor? Vamos lá, passar perfume. Eu tejo mais. Passar perfuminho. Vai ficar bem zelosinho, né? Agora vamos mamar? Vamos? Vamos colocar o babador pra você tomar seu mamar? Isso. Isso aqui tá tão lindo. Amarelo e vermelho, gente, combina tanto. Olha que coisa mais linda. Agora vamos tomar uma mamarinha. Vamos? Toma tudo igual seu irmão. Eita, meus meninos tão muito grandes. Muito guloso. Olha isso. Tô mamando tudo, cara. Eles tão muito grandes. Eu não consigo aceitar que eles tão crescendo. Eu não consigo. Vamos pro berço, você e Tobias, agora? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Aqui estão as cobertinhas deles. Agora eu vou colocar meus nenê no peito. Ai, daqui a pouco eles dormem. E eu vou cuidar dos maiores, né, filhos? Gente, vê se eu posso com uns trenzinho desse. Vê se eu posso, gente. Gente, eu tô completamente apaixonada. Olha que coisa mais linda desse mundo. Olha isso. Olha. Eu tô tão apaixonada nessas crianças. Tão, 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 tão. Eu tenho tanta vontade de morder. Enfim, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo. Se inscrever no canal. Pra não perder nenhum vídeo novo. Me dê sugestões de vídeo aqui embaixo. Manda esse vídeo pros seus amigos. Pra eles acompanharem aqui também. E é isso, gente. Beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Amém. Amém.